E gente, olha, ocorreu nesse fim de semana mais uma edição do tradicional Festival das Ostras. É um evento que reúne economia solidária e culinária no Recôncavo Baiano. O local do festival já tem endereço certo, a cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Aqui, sustentabilidade e economia solidária andam lado a lado. Afinal, nem só de sabores é feito o Festival das Ostras. O evento é realizado dentro do Circuito Cultural conhecido como Rota da Liberdade, roteiro de turismo étnico que inclui seis comunidades remanescentes de quilombos, onde mais de 120 famílias vivem da criação de ostras. No evento, os visitantes provaram a diversidade de pratos que têm o marisco como o ingrediente principal. Além disso, ainda teve programação cultural. Obrigado.